Essa é a volta dos que não foram, é isso? Aê, doze do Cinga, tô de volta, o Pedrinho tá de volta E aí, Marconi, o Pedrinho tá de volta Vermelhão, o Pedrinho tá de volta Tudo dos baile, o Pedrinho tá de volta Atenção, bailão, que o Pedrinho tá de volta Atenção, meninas, que o Pedrinho tá de volta Agora tu desce, caixota, 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 caixota Na minha piroca Agora tu desce, caixota, na minha piroca Agora tu desce, caixota e fala Agora tu desce, caixota, na minha piroca Agora tu desce, caixota e fala Doze do Cinga rolando é o Esfrega Doze do Cinga rolando é o Roça Doze do Cinga rolando é o Esfrega Doze do Cinga rolando é o Roça Já que eu gosto é do Roça, Roça Atenção Bailão que o Pedrinho tá de volta Atenção meninas que o Pedrinho tá de volta Agora tu desce caxota, 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 caxota na minha piroca Agora tu desce caxota na minha piroca Agora tu desce caxota e fala Agora tu desce caxota na minha piroca Agora tu desce caxota e fala Doze do singa rolando é o esfrega, doze do singa rolando é o Ross Doze do singa rolando é o esfrega, doze do singa rolando é o Ross Já que tu gosta do Ross, Ross, você tá na minha piroca Já que tu gosta do Ross, Ross, você tá na minha piroca Piroca o dedo pro hotel, passando mó gostosa Já que tu gosta do Ross, Ross, você tá na minha piroca Atenção peranha que os menor que eu ta de volta Atenção peranha que os menor que eu ta de volta Tchau 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 Obrigado.